Vai ter virado em Minas, hein? O Calil vai ganhar as eleições. Pode escrever o que eu estou falando com vocês. Principalmente agora que o povo mineiro já sabe que este Zema quer fazer com servidores públicos. Ele já entrou na justiça contra professores e professoras, não pagou os policiais o que ele prometeu, ele arrochou a saúde e o restante servidor público se deixar ele de pena a todo mundo. Isso é o Zema, a gente já sabe. E agora ele está anunciando para o novo governo que ele vai privatizar toda a prestação de serviço público e aí o povo é que vai se danar sem ter serviço público de qualidade. O servidor e a servidora pública precisam se unir. Vocês viram o que eu fiz no Congresso Nacional com o apoio dos servidores do Brasil inteiro. Nós derrotamos a PEC 32. Eu sou Rogério Correia, vocês me conhecem. 13 e 13 é o meu número agora. E aqui em Minas, o principal oponente disso foi André Quintão junto com Beatriz Serqueira. O André é o vice do Calil que tem compromisso com os servidores. A Beatriz Serqueira, 13 e 123, já tem dito o que é esse governo do Zema e a necessidade de derrotá-lo pela luta que tiveram. Então, pessoal, agora é unir forças. Servidor sabendo a força que tem a servidora, a gente derrota esse Zema e elege o Calil. E vamos ligar o Calil com o Lula. Vamos ligar o Lula com o Alexandre Silveira. É chapa completa para a gente poder mudar esse país e defender o serviço público em Minas Gerais. Grande abraço a todos e todas. Sempre na luta.